E agora, o que tu queres de mim? Esta noite na minha cama, disseste que sim Dizes que me amas, mas foge-me aqui O que tu queres de mim? E agora, o que tu queres de mim? Esta noite na minha cama, disseste que sim Dizes que me amas, mas foge-me aqui O que tu queres de mim? E agora, o que tu queres de mim? Esta noite na minha cama, disseste que sim Dizes que me amas, mas foge-me aqui O que tu queres de mim?